Olá, meus enteres lindos, aqui é a Estéia, e hoje a gente vai falar sobre A Coroa da Queraquias, que é o último volume da série A Seleção, quando a gente achou que o negócio era... Agora eu acho que acabou, viu? Eu espero que tenha acabado aqui, ô meu Deus do céu. Mas antes de a gente falar sobre essa resenha, não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha, já deixa seu joinha aqui se você gosta de mim, porque aí você já ajuda a divulgar o vídeo, e converse comigo nos comentários, caso vocês não terem lido, porque eu fiquei um pouco revoltada com esse livro e eu preciso conversar sobre ele. Eu recebi esse livro da seguinte, porque eu pedi, eu queria muito ler, eu recebi esse livro em maio, eu pedi pra editora, né, eles me enviaram como parte da nossa parceria, e assim, eu já li todos os livros da Queraquias, eu gosto muito dela, eu tava muito ansiosa pra ler A Coroa, mas não rolou. Eu recebi ele em maio, e eu terminei de ler ele em julho. É muito difícil isso acontecer, e eu fui lá insistindo no livro, mas sério, gente, não passava. Me falaram que depois da página 100 e poucos, ia melhorando, ia pegar um ritmo, e realmente isso aconteceu. Só que até chegar à página 120, ó, foi difícil. E eu fiquei um pouco chateada, porque eu tava esperando muito desse livro, tava todo mundo super falando sobre ele, mas diferente dos outros livros da série, que eu li super rápido, foi muito difícil essa leitura. Realmente, a Edlin tava muito chata, eu acho que a Quera, em algum momento, ela não tinha mais o que contar, ela começou a enrolar, e assim, a Quera tem um problema que ela faz isso em todos os livros. Ela enrola pra caramba no início, aí parece que ela percebe que tá chegando no final, que ela não tem mais espaço pra escrever, e ela corre com os negócios de uma forma horrível. Ela corre muito com os fatos, começa a ser muito superficial sobre tudo, isso acontece em todos os livros dela, não foi diferente na Coroa, eu senti que ela correu no final, e aí quando a leitura pegou tração, que eu falei, yes! Ela começou a correr com os fatos para ajudar o detalhe, então eu fiquei bem decepcionada. No geral, agora a gente tem esse fechamento aí, né, da série, eu espero que seja o fechamento. O que sabe, eu acho que na verdade, se a gente tivesse parado nos três livros, teria sido muito melhor, essa extensão ficou legal. Por mais que o fã seja ali, eu sou muito fã da série, e por mais que a gente, né, queira mais, você fica um pouco carente quando a série acaba, mas às vezes é melhor que a série acabe de uma forma boa do que a autora ficar lá enrolando pra ganhar mais dinheiro, pra tentar de alguma forma curar o buraco ali que ficou com os fãs, não ser legal, e foi o que aconteceu. Eu achei que a qualidade de A Coroa, de A Herdeira e A Coroa perto dos outros livros da seleção ficou muito abaixo, bem abaixo. Eu tinha me apaixonado nos três livros, e aí A Herdeira, tudo bem, eu li rápida, mas A Coroa, assim, eu me estendi de um jeito. Fiquei super chateada, no final teve um final legal, um final que não era o final que eu esperava, na verdade, porque ela começou a correr com os fatos, né, enrolou e rolou no livro, e de repente começou a correr, e eu falei, caramba, o que que tá acontecendo? Eu peguei umas pistas ali, mas não tinha certeza do que ia acontecer, realmente acabou rolando uma surpresa, e foi bom. Só que eu achei que ela repetiu muita coisa que ela já tinha usado, repetiu vários elementos, e é um livro ok, mas não é um livro 5, como eu dei para a seleção, por exemplo, não é um livro 5, é um livro que não brilha aos olhos, eu queria ter tido uma impressão melhor sobre ele, mas infelizmente não rolou essa sinergia entre a gente. Porém, como todos os outros livros da série, a Companhia das Letras, a seguinte, que é um dos selos, arrasou na capa, a capista da seguinte é incrível, sério, os capistas, né, que eu não sei se é mais de um, eu não tenho certeza, mas eles arrasaram, sério, as capas são muito boas mesmo, não tem, acho que um livro que eu tenho assim, acho que eu não tenha gostado da capa, da toda a parte de diagramação, a equipe técnica que trabalha lá é incrível, todos os livros são bem diagramados, bem revisados, o papel é ótimo para ler, as capas são incríveis, mas realmente dessa vez a história da autora não ajudou toda a equipe de lá, não tinha o que eles pudessem fazer, que tivessem melhorado o livro. Essa é a minha opinião super sincera sobre a coroa, conheço outras pessoas que também leram, eu não me senti sozinha, porque o pessoal também não achou que foi legal, achou que deveria ter parado. Então a minha opinião sobre a coroa é que deveria ter parado ali, minha escolha, que as coisas teriam ficado melhores. Mas, no geral, eu acabei gostando mais da Edlin no final do livro, porque ela estava muito chata no início, e isso também atrasou a leitura, porque ela era uma personagem chata, uma personagem que você não consegue sentir empatia, sabe, porque ela também era adolescente ainda, né, uma jovem adulta, ela está aprendendo ali, mas ela não foi uma personagem que me catifou, então tornou a leitura um pouco difícil. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, me conta o que você achou da coroa, o que você gostou da seleção, se você vai sentir saudade, se você também acha que deveria ter parado no terceiro livro, quero saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.